O nosso Guga Noblar trouxe aqui que o Lula é um pouco refinado, moderno, né? Mas, ao mesmo tempo, o Lula está propondo criar o Ministério da Previdência Social. Eu queria que você pudesse me explicar um pouco isso. Não, ele está, inclusive, propondo cota para velhinho agora, que eu achei sensacional. No futuro, no mundo socialista, já que estamos falando de socialismo, o governo vai escolher quem são as pessoas que vão participar da produção. Isso é o comunismo mais velho do mundo, né? O governo escolhe o que deve ser produzido, mas não só isso, escolhe quem vai produzir. As cotas, exatamente, divide a sociedade, lembra que eu falei sobre isso ontem, divide a sociedade no máximo de grupos possíveis, óbvio, para fomentar esse conflito entre esses grupos, porque é disso que vive o marxismo, e aí você consegue criar uma sociedade em constante conflito e o governo determina tudo. O governo determina tudo. Esse é o socialismo. Agora, eu, a melhor parte dessa discussão é como é que o Lula se considera um cara refinado. A que ponto nós chegamos no Brasil? O Lula é o cara refinado. Primeiro, refinamento passou a ser uma grande virtude, né? Então, o beautiful people nunca se sentiu tão beautiful na vida. O homem que mal completou o segundo grau, o homem que já fez 17 faculdades, parece que só não fez a 18ª porque acabou o tijolo e o cimento, né? Esse homem que nunca leu um livro na vida, você pergunta para ele de um livro, ele não leu livro nenhum. Esse homem se considera refinado. Ora, não tem problema nenhum na sabedoria popular. Eu acho que tem muita gente que não tem escolaridade, mas tem sabedoria de vida. E tem muita gente que tem escolaridade demais, mas falta vivência. E o Lula até poderia, parou de trabalhar muito cedo, é verdade, mas até poderia estar se gabando de ser um homem do povo, de ser um homem popular, etc, etc. Mas desde 2002, desde aquele banho de loja que o Duda Mendonça deu, desde que ele começou a tomar Roma Nekoti e outros vinhos caríssimos, ele agora passou a ser, ele foi adotado pelo Beautiful People. Ele agora faz parte desse socialismo refinado. E o que eu acho mais legal, Paulo, no socialismo refinado, é que acaba a discussão de se o Lula é socialista. Eu espero que acabe. Porque também já tem outros vídeos dele falando de socialismo para trás, e até hoje as pessoas não reconhecem o socialismo do Lula. Então, socialismo, socialista já está assumido que ele é. Agora, socialismo refinado. Vamos explicar a diferença entre os tipos de socialismo. E por que isso é ilustrativo? Porque faz tempo aqui que eu vivo dizendo que a esquerda tem vários espectros. E ao longo do tempo, os espectros da esquerda foram sendo transformados. Você teve um primeiro momento, uma esquerda, um socialismo, bastante revolucionário, onde a esquerda chegava ao poder através da luta armada. Assim foi na década de 40, não, desde o início do século 20, até mais ou menos ali a década de 60, 70. Depois eles passaram a adotar as táticas mais modernas, as táticas grandestistas, onde eles ocupavam a sociedade, ocupavam espaços na sociedade, e os próprios soviéticos faziam isso através, inclusive, de agentes. Ocupavam jornais, ocupavam diretórios acadêmicos, ocupavam repartições públicas, iam ocupando e transformando a sociedade e influenciando a sociedade. O Gramsci dizia que você ia ser socialista sem saber que você era socialista. Ora, que profecia autorealizável, né? Essa foi a segunda fase. E aí eles falavam o seguinte, não tem problema ter eleição. A gente não precisa mais tomar o poder através da luta armada, porque as pessoas vão acabar votando no socialismo sem nem saber. Veio uma terceira fase. Porque o que aconteceu? As redes sociais, as pessoas acordaram para essa ocupação de espaço. E aí veio a terceira fase. O que é a terceira fase do socialismo? A terceira fase é a fase tecnocrata, do juristocrata, onde os socialistas não precisam mais nem ganhar as eleições, porque eles estão tão incrustados no establishment, em posições que sequer são eleitas, como juízes, como promotores, ou às vezes posições dentro da imprensa. E aí todo o sistema cria uma proteção para esses socialistas, para tornar o voto do povo cada vez menos importante. E aí eles tomam o poder e ficam, como disse o José Dirceu, eles tomam o poder e ficam no poder. Que é uma coisa muito diferente de ganhar as eleições. Essa, esse, esse último, o socialismo onde todo o establishment é socialista e a vontade do povo não importa mais, esse é que é o socialismo refinado.